Olá, bem-vindo ao canal. Venho para esta notícia que acaba de chegar da filha de Gugu Liberato, mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Gente Marina Liberato, filha de Gugu Liberato, passou por cirurgia de emergência nos Estados Unidos, após passar mal na escola. Em relato feito nas redes sociais, a jovem contou que começou a sentir dores de barriga em sua universidade e procurou a enfermaria da instituição de ensino, para saber o que estava acontecendo. A herdeira de Gugu contou para seus seguidores que foi constatada uma apendicite, e por isso, teve que ser operada às pressas. Fui parar no hospital, infelizmente. Queria explicar para vocês. Ontem, a minha barriga começou a doer muito na aula. Fui para a enfermaria da escola, e eles viram que tinha uma infecção na minha bexiga. Nem era isso. Mas eles falaram para eu ir ao médico para ver se tinha apendicite. Aconteceu isso. Tirei meu apêndice. Tudo isso em um dia, afirmou Marina em seus stories no Instagram. Tive que fazer a cirurgia, mas foi ótima. Os médicos foram super legais, muito simpáticos. Agora estou recuperando. Tinha uma mulher lá que tirou o apêndice, e ficou seis dias internada, e eu fiquei um dia e pouquinho. Eu peguei bem no comecinho. Então, não tive nenhum problema. É gente, graças a Deus ela está bem se recuperando da cirurgia, e logo voltará a sua vida normal. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.